Estou aqui na Semana de Ciência e Tecnologia em Brasília para mostrar o projeto RoboPub do Lixo ao Saber, que é um projeto de inclusão que leva a robótica educacional para as escolas públicas. De que forma? A gente desenvolveu um kit de robótica, todo ele oriundo de doação de matérias recicladas, como mouse, drives de CD e DVD, rodas de brinquedo quebrados, até celulares para fazer o controle do projeto foram doados. A grande questão do nosso projeto é sair da nossa zona de conforto e ir para outra realidade, que é para mostrar às crianças dentro da sua escola como é simples aprender robótica, como é fácil ensinar demandas como princípios físicos, químicos, eletrônicos, relacionar problemas do meio ambiente, como lixo eletrônico, com questões do dia a dia, como ventiladores, questão de luminosidade, Quem quiser vir conhecer mais um pouco sobre o projeto, é só vir aqui no stand do MEC, que está aqui no pavilhão, e saber mais um pouco como é a nossa intervenção social na escola pública. Vem aqui conhecer!